Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Já diversas questões foram aqui aprofundadas e informações dadas e eu agradeço. Aliás, esta última resposta que estava a dar sobre o acesso e a aplicação desta tarifa social no setor elétrico, eu estava aqui a apontar e estava a registrar, vem ao encontro de algumas questões que eu pretendo suscitar, mas antes disso há uma referência que eu queria fazer que tem a ver com, digamos, com as orientações estratégicas e com a estratégia nacional para a energia, que de uma forma integrada e de uma forma consolidada não existe. Enquanto tal, existe uma interpretação que cada um de nós poderá fazer sobre as opções que são tomadas ao longo dos tempos, ao longo dos anos ou dos meses, retirar daí uma ideia e uma opção política, mas não há uma estratégia nacional para o setor energético, ainda. E eu gostava de perguntar se vai haver. Esta é a primeira questão. Aliás, no início do mandato deste atual governo, com o gabinete antecessor dos atuais titulares, essa matéria chegou a ser equacionada, chegou a falar-se nisso. É evidente que o facto de existir uma estratégia só por si não quer dizer grande coisa. Até pode haver e ser má e mais valia não haver. Não é essa a questão. É se há um pensamento estratégico, se há uma orientação. E se há um documento, se está a ser trabalhado, porque até admitimos que alguma coisa possa ter sido equacionada no governo nessa matéria. Portanto, sobre a questão das opções estratégicas, se existe ou não alguma consolidação e alguma abordagem para um plano estratégico nacional para o setor energético. Porque, pois, à boleia disto, o arreboque destas questões, há um conjunto de dúvidas que têm a ver com situações pontuais, que têm a ver, para além daquilo que se vai falando nestas reuniões, nos grandes temas, digamos assim. Mas que aquilo que não se sente falado, não correspondendo a grandes temas, indicia e configura uma opção e um sentido que vai depois para o tal problema do mix energético, das opções nacionais, do investimento e das prioridades. As prioridades, por exemplo, em relação às questões das renováveis, que já falou, qual é a perspectiva que está colocada em relação ao que apareceu aqui há tempos, como um novo e grande projeto com as eólicas offshore no Norte, para abastecer 15% do consumo elétrico, o que é que o Governo tem do ponto de vista de acompanhamento sobre isto, que opções sobre esta matéria, sim ou não, subir a fatura a pagar pelos consumidores, sobre a questão dos biocombustíveis, uma matéria que tem sido pouco falada nesta discussão ultimamente, qual a posição do Sr. Ministro e do Governo sobre os biocombustíveis e o seu papel neste contexto, a questão das centrais térmicas, associadas aos CMEC, aos custos de manutenção de equilíbrio contratual. Isto é, a EDP, estou a citar, admite manter a central da Caravão em Simos após 2017, quando acaba o pagamento do contrato do CMEC. E eu pergunto qual é a posição do Governo sobre essa questão. vai mesmo permitir que se equacione e que se possa confirmar depois o encerramento daquela unidade, independentemente de uma avaliação sobre as implicações deste problema, em relação ao futuro deste setor e no quadro nacional. Qual é a política do Governo em relação às centrais de biomassa, que não é apenas uma questão política de florestas, é uma questão energética também. Qual é a perspectiva em relação à questão da biomassa e das centrais e do investimento nesse domínio, é um conjunto de questões que depois remete para a tal estratégia e para um plano estratégico que não existe. Da mesma forma, podia-se dizer coisa parecida em relação ao dito terceiro pacote dos cortes nas rendas excessivas. Mas o que nós temos não é bem um pacote. Quer dizer, será? A gente pode embrulhar tudo o que quisermos e chamamos a isso um pacote. Mas neste caso concreto, sendo embrulho, sendo pacote, sendo caixa, sendo dossiê, sendo o que for, há cinco medidas que estão anunciadas pelo Governo e elas configuram situações diferenciadas, heterogêneas. Temos uma dúvida, começando pelo fim, vais para cima, na lista. A rede de combustíveis low cost, há alguma razão para chegarmos a meio de 2014 com o anúncio de que há de vir a proposta do Governo na Assembleia da República. Desde há anos que temos ouvido falar nesse anúncio e acreditamos que há de vir dentro de dias a proposta de lei. Mas o que é que está a acontecer? Pois fica para a Assembleia, o encargo agora, há de se fazer uma lei e a questão é, há uma perspectiva, uma previsão de quando é que o país poderá ter uma rede nacional low cost? Não há alguma... E um parênteses relacionado com isto, mas parentesco mais afastado, a mesma coisa para uma rede de gás natural para transporte rodoviário, considerada enquanto rede para essa matéria. Sobre a tarifa social. Esta informação que nos deu agora mesmo, na última resposta, já adianta mais alguma coisa. Porque a nossa grande questão era quais são os critérios. Não é só o dinheiro. O dinheiro disponível, salvo melhor a opinião, nem sequer era gasto todo. Não era aplicado o orçamento para a tarifa social, nem para a tarifa social, nem para aquele regime complementar que foi criado, o apoio social extraordinário e o consumo de energia. Não era gasto. Porquê? Porque as pessoas não cumpriam os requisitos. É uma coisa extraordinária. Porque perde direito ao subsídio social de desemprego, perde direito à tarifa social. Que era uma coisa brilhante que a gente tinha. E tem. E tem. E, portanto, isto vai acabar. Nós há anos que andamos a dizer que isto tinha que acabar. A questão é, em relação àquilo que falou do R.A.B.C., ou seja, o rendimento anual bruto corrigido, como critério que o Sr. Ministro citou ainda agora, se há ou não abertura, para pôr aqui algumas variáveis no tal algoritmo. Porque isto só não chega. Eu dou-lhe o exemplo das muitíssimas famílias insolventes no nosso país. Porque uma família, no caso de insolvência, tem um rendimento anual bruto corrigido de X, e o dinheiro que está descrível não tem nada a ver com isso. Porque o Tribunal decide qual é a parte do rendimento que vai para o seu gasto. E o resto vai para os bancos, vai para os criadores, vai para quem tiver. Portanto, até que ponto é que existe aqui uma análise e um conhecimento concreto daquilo que já correu mal e de que maneira quando é das rendas? E já não vou falar do resto, falo só do critério. Falo só do critério do rendimento. Portanto, qual é o balanço que existe? Porque aquilo que já foi feito permite uma avaliação. E a avaliação que existe em relação a este critério, menos mau do que aquilo que existe, não há dúvida nenhuma, é menos mau do que este disparate que está em vigor. É menos mau, mas não sei se é bom, porque há aqui dúvidas e reservas que importa clarificar. O gás de petija. O gás de petija é a fonte de energia para a maior parte do mercado a nível nacional. Não é só para uma e meia dúzia de pontos a nível do interior do país. Aqui em Lisboa, há muita, muita, muita gente que continua a utilizar esse sistema. Há até pessoas insuspeitas e que podem surpreender muita gente que utiliza um gás de petija quando tanto se fala de gás natural. Que eu não vou... Agora, há aqui um problema. É que nós temos grandes variações de preço. O relatório da NMC confirma isso. Temos aquilo que não foi falado ainda agora, esta manhã. é que no relatório fala-se de margens no distribuidor de primeira linha de 15%. 24% no relatório da ADD, da altura da concorrência. Segunda linha, distribuidor de segunda linha, margens de 9%, 13% de acordo com a ADC. Portanto, o problema aqui, e a pergunta concreta para a gente se entender, é preços de referência com que impactos e com que vinculação? Sr. Presidente, só esta última questão, o resto fica para a segunda ronda. Isto é, eu vou pagar 25 euros ou 26 e fico muito mais tranquilo sabendo que só devia pagar 20? Ou é preços máximos como o relatório recomenda? Preços de referência com que caráter vinculativo? Com que obrigatoriedade? Ou é só mesmo para a gente ficar mais revoltados e com mais risco estar a pagar mais do que devia? As outras perguntas, coloco mais tarde, fico por aqui. Obrigado Sr. Presidente, não prometo que consiga fazer o mesmo, que as questões são muitas. Há aqui aspectos que eu tenho que retomar da ronda anterior, começando já pela questão do gás de botija. O Sr. Ministro, no essencial, anuncia preços de referência para sabermos quanto é que estamos a pagar a mais e fala de procurar promover o diálogo e a harmonização dos agentes do mercado. Isso é tudo muito bonito. O problema é que a questão de fundo vai manter-se. Vai manter-se, eu não sou nenhum bruxo, mas estou mesmo a ver que isto vai continuar o problema a acontecer. Muito tempo. Aliás, o Sr. Ministro respondeu a si próprio, quando estava a intervir, quando disse que um dos casos mais gritantes é o Distrito de Setúbal, onde até as maiores questões da equação do ponto de vista da concorrência, e da dita concorrência que resolveria o problema, não se colocam. Tem aqui o gás natural à porta. Se fosse uma região do interior, como dizia, que não é até do ponto de vista do território e da população abrangida a questão central, as unidades autónomas de abastecimento poderiam dar uma resposta. Não é preciso. Está ali o gás natural. E, no entanto, as pessoas continuam no gás de botija e continuam a pagar muito mais do que deviam. não sei se a questão dos retores, quando tiverem lá os estándares, quanto tempo é que isso vai demorar e isso vai dizer alguma coisa às pessoas. Em termos de solução concreta. Porque a questão que foi agora colocada, e bem também, sobre as diferenças dos preços e a regulação, isto não será tanto uma regulação, será mais uma informação. Mesmo que o problema se mantenha no essencial. Eu depois gostava de colocar uma questão que tem a ver com as redes de transporte. Tem a ver com as redes de transporte e pedir-lhe um ponto de situação e uma informação até sobre as opções do Governo e a posição do Governo sobre a situação atual em relação aos investimentos de manutenção e desenvolvimento das redes de transporte. Falou há pouco na questão das interligações, mas não é esse o único ponto na agenda, como sabe. E, portanto, gostava que nos pudesse dar aqui uma panorâmica do que está em causa, e inclusivamente com os compromissos assumidos pelas empresas em relação ao investimento e ao que está planeado para 2014 e nos anos seguintes. Nomeadamente com os planos de aumento e com determinados investimentos que, tudo indica, poderão estar postos em causa e com dúvidas equacionadas. Por exemplo, o Senado de Estado e o Sr. Ministro diziam há pouco que com a privatização total da REN não há problema nenhum porque o Estado continua com o controle estratégico até mais do que antes. O problema é se o controle estratégico e a famosa questão dos ativos estratégicos, que é aquela lei que há de ser transposta de autorização para decreto-lei por parte do Governo na venda de capital. Na prática, o Estado só pode intervir se forem vender as empresas ao Capitão Gancho ou ao Darth Vader, porque de outra maneira não há nada a fazer, porque é tudo gente boa. Mas em relação à REN, o caso ainda é mais grave. E eu gostava que o Sr. Ministro nos pudesse explicar que história é esta de atribuir à REN, que ainda praticamente na mesma altura em que decidem privatizar o resto, e torná-la 100% privada, incumbir à REN de fazer uma auditoria à sobrecompensação da EDP nos serviços de sistema. Então agora é uma empresa privada que vai ficar com a incumbência de avançar com a contratação de uma auditoria, ou seja, é uma entidade por via da REN que avança com esse processo. Eu pedia uma explicação do Governo em relação a esta matéria, porque a situação é, no mínimo, insólita e carece de esclarecimento. Depois, sobre o gás natural, já muita coisa foi dita em relação aos preços. Eu pergunto qual é a concorrência no mercado do gás natural, quando o aumento dos preços, desde que o Governo entrou em funções, já vai na ordem do... subiu de 19% na fatura, aqui há que acrescentar a subida do IVA de 6% para 23%, e questões muito concretas que eu coloco sobre investimentos. Um ponto de situação sobre investimentos em relação às barragens, nomeadamente. Fridão, que a EDP anunciou que não ia avançar em relação ao Tâmega. A situação ambiental, e falava há pouco da tutela destas duas áreas, pode-nos ajudar sobre a relação com a EDP, sobre situações como aquela que aconteceu há dias, há semanas, em relação ao encerramento do embosso na barragem do Baixo Sabor, com o impacto ambiental, com o morticínio de espécimes, de peixes ali naquela zona, até espécimes em fase de zove, etc. E o que é que isto significa, do ponto de vista de implicações para a empresa? A navegabilidade do Douro, bem referida a propósito do milério de Moncorvo, das implicações que a este nível acontecem, resultantes das intervenções em relação às barragens do Baixo Sabor e do Tua, e que implicação é que a própria empresa tem e assume... Está tudo bem? Que implicações é que a própria empresa tem e assume, por parte do Estado, nesse processo de um prejuízo para o país, que tem a ver com a navegabilidade do... que o PCP oportunamente alertou, determinando, Sr. Presidente, uma última questão que tem a ver com as taxas de ocupação do subsolo. E de certeza que isto já chegou ao Governo, e eu pergunto-lhe qual é o ponto de situação. É que aquilo que nos chega é a informação de que as empresas estão a pagar a título de taxa de ocupação do subsolo, que nelas se repercute aquilo que as empresas pagam aos municípios, determinantes, Sr. Presidente, um montante que não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que os municípios adotaram. Estou a lembrar do caso de Guimarães, que a Anitlar denunciava que havia um aumento de pago pelas empresas de mais de 2.000%, quando não tinha nada a ver com isso, o aumento que tinha sido definido em sede própria. Portanto, aquilo que está a ser feito na apropriação indevida de um pagamento que é imposto às empresas, porque nelas se repercute a taxa de ocupação do subsolo, qual é o ponto de situação de um caso e de um processo que exige aqui um esclarecimento e uma solução que há meses tem vindo a ser suscitada e exigida e que é importante que aqui se dê conta de qual é o resultado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer um pedido. Eu presumo que seja a última intervenção agora, parece que sim, e antes de terminar a reunião com essa última intervenção, eu queria solicitar que seja remetida e que seja entregue à Assembleia e a esta Comissão Parlamentar um documento que, de uma forma estruturada, sistematize aquilo que o Sr. Ministro enunciou e que pelos vistos foi entregue à Troika, mas não foi entregue à Assembleia, e que devia ter sido. E, portanto, eu não faço mais nenhuma pergunta, nenhuma intervenção, faço este requerimento, digamos assim, para que o documento seja entregue, inclusivamente sobre os montantes específicos, por além daquilo que nós apontámos durante a reunião, não fazendo outra pergunta, deixo só este pedido, é que possa fazer um ponto de situação sobre a intervenção do Estado português na questão dos índices PLAT, que falámos há meses atrás. Os índices PLAT. Sr. Deputado, evitemos uma terceira ronda. Evitemos uma terceira ronda. O Sr. Ministro já tem consciência da questão. Se tivermos, eu falo. Eu peço-lhe que... Não deixe aqui esta questão com este requerimento também. Muito obrigado. Se ele entender...